Na cidade de Robim, no Vale do Jequitionha, a Polícia Militar procura um homem e o sobrinho dele pela suspeita de planejar e matar um homem na região central da cidade. Esse crime aconteceu em um bar e o Miguel Bras está de volta. Miguel? É isso mesmo, Saulo. De acordo com a Polícia Militar, a vítima é Eduardo Gonçalves Gomes, de 27 anos. Um homem de 50 anos e um jovem de 19 são os principais suspeitos deste crime. De acordo com a Polícia Militar, uma testemunha contou que Eduardo estava em um bar quando o jovem chegou e começou a agredi-lo pelas costas. Os dois, então, entraram em luta corporal. Essa testemunha até tentou separar, mas sem sucesso. Momentos depois, quando os dois terminaram a briga, Eduardo deixava o estabelecimento comercial. Acabou sendo atingido por um disparo de arma de fogo efetuado pelo homem de 50 anos. Eduardo morreu na hora. De acordo com a Polícia, a dupla fugiu após o crime. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, em setembro do ano passado, Eduardo teria envolvido em uma agressão contra o rapaz de 19 anos. Porém, a Polícia agora investiga a real motivação deste crime e, claro, procura pela dupla suspeita. A perícia da Polícia Civil esteve na área do crime e concluiu, constatou que Eduardo foi morto com um tiro. Apenas um tiro que acertou o olho direito. Após todos os procedimentos de praxe, o corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. Saulo. Saulo. Saulo.